Dinâmica de Reality Souls, como a Fazenda costuma ser imprevisível, com reviravoltas que afetam as estratégias dos participantes. Tonzão parece estar passando por uma trajetória de transformação dentro do jogo, saindo do papel de vilão, e buscando novas alianças e conexões com outros participantes essas mudanças de comportamento, costumam ser muito bem recebidas pelo público, já que mostram diferentes facetas dos participantes, e a capacidade de se adarem ao ambiente do jogo. A capacidade de se relacionar com pessoas de diferentes grupos, pode ser uma estratégia inteligente, para se manter no jogo, e ganhar apoio do público é interessante observar como os participantes conseguem, se reinventar ao longo do programa, não é? A cada semana, novas dinâmicas e alianças surgem, e isso mantém o público envolvido e ansioso, para ver o desenrolar do jogo. A cada uma, novas dinâmicas e alemãs na traseira do jogo.